Música Alô meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal trazendo mais uma vez uma sessão de unboxing aqui né e nós temos muitas coisas, mas essa aqui é mais urgente, sabe por quê? porque aqui tem a história do Juventus sendo recontada e vocês já devem ter visto aí nos últimos dias né na imprensa, que é muito sobre isso aqui sobre o lançamento de um livro e sobre o título paulista do Juventus que foi conquistado em 2000, foi conquistado em 34 mas ninguém sabia direito o que era aquele título ninguém dava o devido reconhecimento que ele deveria ter agora ele foi reconhecido e é isso que a gente vai falar hoje enquanto eu converso com vocês e vou abrindo aqui porque eu já tinha visto aqui, claro, o remetente e sei do que se trata né eu, bom, vou tentar abrir por aqui aí está, para quem ainda não comprou e quer comprar como é que vem o livro, a enciclopédia do futebol paulista 125 anos de história da Federação paulista de futebol é um livro muito pesado, parece que já tem mais de 3kg né parece que tem mais de 3kg esse livro aqui vocês ouvem aí o barulho dos plásticos bolha e está aqui ó então nesse livro que foi lançado agora em setembro a Federação paulista de futebol, ela conta toda a sua história e também a história do futebol em São Paulo o esporte aqui em São Paulo foi organizado desde o início do século XX acho que é o campeonato mais antigo do país né o campeonato mais antigo do Brasil e o Juventus participa desse campeonato desde os anos 20 e foi campeão paulista bom, mas isso aí é a história para outro vídeo que nós vamos fazer hoje nós estamos só conhecendo aqui este livro então que saiu a gente queria muito ver e entender essa história e também de outros títulos do Juventus que foram reconhecidos aqui e outras histórias muito legais sobre o campeonato paulista sobre o futebol de São Paulo né então está aqui e amanhã você vai ver aqui no nosso canal a história desse título do Juventus de 34 nós vamos contar tudo aqui para você entender o que foi aquilo que o Juventus ganhou o que significa isso e o que representa isso para a comunidade juventina se você gostou desse vídeo, volte aqui amanhã para ver a continuação curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal traga mais juventinos aqui para o nosso canal para a gente ver sempre coisas do Juventus, coisas do futebol de São Paulo e também coisas do futebol do Brasil até mais